Hello daddy, hello mom, I'm here Cherry Gums Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cherry Gums Tá todo mundo perguntando se a gente vai manter a mesma line-up, se a gente vai mudar, se a gente vai manter, enfim Todas essas respostas estão hoje no canal da Black Dragons Aqui eu também tenho respostas de maneiras diferentes Mas são as minhas respostas e a minha homenagem aos meninos que passaram pela BD E se vocês meninos, agora falando com vocês, estavam se perguntando, inclusive perguntaram até pro Pings Se eu ia fazer algum vídeo de agradecimento, é óbvio que eu vou fazer Vocês mudaram a minha vida, vocês fizeram histórias lindas ao meu lado Vocês escreveram pedaços únicos na minha vida, tanto profissional quanto vida pessoal Cada um de vocês, desde o primeiro dia na Game House com o tio, o nininho Até o último dia na Game House com a nossa antiga line-up Então, vejo a minha homenagem pra vocês Eu não tenho mais nada pra falar Espero que vocês curtam o vídeo Agora falando com a torcida da BD também, com a galera que viu o canal Espero que vocês curtam o vídeo Qualquer explicação que vocês procurem Entrem no canal da Black Dragons Que saiu também um vídeo hoje Pra vocês entenderem mais ou menos como é que vai funcionar Com a nova line-up, com a antiga line-up também que vai jogar pela gente Enfim, entrem no canal da Black Dragons Espero que vocês curtam o vídeo E principalmente pra homenagem que eu fiz pra vocês, que eu fiz muito coração Pega o vídeo Tudo começou de uma maneira bem rápida e confusa Não sabíamos se teríamos uma line-up pra jogar na próxima season Pois havíamos acabado de perder a nossa antiga e estávamos sem chão Não sabíamos o que fazer Foi assim que surgiram vocês Sem nenhuma programação ou agenda E não é que essa agenda demorou um ano e doze dias até esse vídeo Foi a história do time de Rainbow Six que mais permaneceu junto e na mesma organização Nesse tempo todo, tivemos muitas conquistas, títulos e honras Assim como tivemos muitas derrotas, medos e inseguranças Começamos a season com dois outros guerreiros diferentes Que escreveram um testamento de histórias na nossa organização Eternizadas pra sempre Fizemos muito barulho no cenário Muito mesmo Tanto que a Dona Vânia veio reclamar E veio outra Dona Vânia também Dessa vez, uma do bem Que serviu de ensinamento e amor nas nossas vidas Conquistamos o título Nosso primeiro título juntos E depois dois guerreiros saíram Em busca de novas conquistas na vida deles Com a saída de dois Tivemos a entrada de três novos guerreiros Que ainda não conheciam muito bem a nossa bagunça e o nosso jeito desajeitado Mas que com o tempo se ajeitaram E olha como se ajeitaram Na verdade, ninguém nunca se ajeitou ali Porque a Game House sempre esteve num estado de guerra Que eu seria maluca de falar que aquilo era ajeitado Mas era a nossa bagunça Da nossa maneira E levamos essa bagunça Para uma arena lotada de outros bagunceiros Loucos pelas nossas histórias E que estavam ali para vibrar E nos apoiar como uma família Afinal, nós somos a família Black Dragon Não conseguimos Não foi dessa vez Mas não colocamos a cabeça para baixo Sabíamos que iríamos mais longe Sabíamos que iríamos quebrar mais fronteiras E conseguimos Quebramos uma fronteira muito gelada Com a nossa chama do dragão Que iria descongelar qualquer gelo Seja ela das nossas inseguranças Seja ela dos nossos oponentes no Canadá Fomos fortes Dispostos a conseguir lutar mais e mais pela nossa chama E não conseguimos De novo Mas se você pensa que isso tudo não serviu de ensinamento Tá muito enganado Tentamos arrumar nossa casa Mudar algumas funções E ainda estamos mudando De maneiras diferentes Agora em lugares diferentes Em casas diferentes Mas sempre juntos Mesmo que longe Cada um aqui Escreveu a história que tinha que escrever E mesmo que amanhã Não estejam mais na nossa casa Cada um vai ter uma história a criar E eu só vou poder agradecer De ter passado a minha história Ao lado de vocês Muito obrigada por tudo Contem sempre comigo Assim como eu sei que eu vou poder contar sempre com vocês Afinal Eu sou a Mamãe Cherry Agora nós mudamos os guerreiros Mas saibam que a batalha Vai continuar a mesma Mais difícil Mas a nossa chama nunca vai se apagar Afinal Nós somos uma família Nós somos a família Black Dragons Vai la bata Vai la bata Fala! 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 Fala!